E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um jutsu bacana, esse daqui é o Tsukuyomi de Itachi V2, postado por Daniel Zero. Vou fazer para vocês aqui a demonstração, vocês instalem aí corretamente, adicionando todos os arquivos dentro do seu GTA San Andreas. E vou demonstrar aqui, para começar aqui, você vai ter que mirar em uma certa pessoa, observe o ícone vermelho em cima da cabeça da pessoa passando, você segura a mira do mouse e aperta Tab. Mira com o mouse e aperta Tab. É, ficou muito bacana o Jutsu. Olha só, ele morreu e o pessoal ficou com medo. Olha aqui, ele morto aqui, mais à frente. Está vendo? Que bacana. Vamos tentar pegar uma outra pessoa aqui. Segura a mira do mouse. Só que no radar, indica que está marcando em outra pessoa. Olha ali, lá na frente. E aperta Tab. É sempre o ícone vermelho acima da cabeça. É o Itachi metendo as facas aí nos clones de Itachi, esfaqueando aí o personagem. E ele acaba morrendo. Aí ele cai lá na frente. Olha ele aqui morto. Beleza? Então galera, quem quiser aí o Tsukuyomi V2, a versão de Daniel Zero, é só baixar aí no blog aí, instalar direitinho. Vamos fazer aqui mais uma vez, olha, mira, o mouse, olha o ícone vermelho na cabeça e aperta Tab. Dessa vez o áudio falhou. Mas mesmo assim tá bom. Beleza? Então galera, quem quiser testar o JUT, é só baixar aí no blog. Então, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!